Vai cavalar, fala quem é, pô, pô Rê no biche, biche, MC Reisina, voz Desgovernada Quer peitar a braba, que lança sequencial elevada Tu vai ficar tonto quando ela dá uma arremessada Por cima ela não para, não quer saber de nada Lança tremedeira e bate palma com a raba Lança tremedeira, vai levada Quando ela me ver já quer sentar, ninguém tá cheirado lá de cima Vai cavalar, dá uma sentada por 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 cima 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 Vai galada, quer peitar a braba Que lança sequência elevada Tu vai ficar tonto quando ela dá arremessada No cima ela não para, não quer saber de nada Lança tremedeira e bate palma com a raba Lança tremedeira, vai levada Quando ela me veja quer sentar Ninguém tá cheirado lá de cima Vai cavalar, tá uma sentada por 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 cima